Jamil e Vitor Paroski, eu perguntei, não, vocês são irmãos? Não, pai e filho, olha, pai e filho trabalham no mesmo escritório, no escritório do Jamil. O Vitor faz arquitetura, em que período você está? Eu estou no quarto semestre. Quarto semestre, qual faculdade? Uniderp. Aqui em Campo Grande? Campo Grande. E eles fizeram essa cozinha. Aqui era a cozinha original da casa mesmo? Aqui era a cozinha original da casa. E aí você fez interferência só em revestimento? É, eu tirei todo o piso da cozinha, porque o piso era para voltar ao piso antigo da casa, convenci a dona da casa de tirar o granito que tinha e colocar esse piso. Que é um porcelanato? Que é um porcelanato, ele é um porcelanato da Decortile, que é da Fornária, a Fornária forneceu para a gente. E tudo que está aqui de imóveis, piso e revestimento vai ficar. Tudo que está aqui vai ficar para casa. Essa foi uma negociação que as diretoras de Casa Cor fizeram com a proprietária, com a proprietária desse imóvel. Então, armários ficam. Armários ficam. Fica revestimento do piso, bancada, ali tem mais revestimento de parede, tudo isso vai ficar para casa. Só não ficam os eletrodomésticos. Os eletrodomésticos não vão ficar, a iluminação também não. A não ser que ela negocie depois com o proprietário da empresa. E que queira depois ficar com esse material. A gente não sabe, provavelmente ela deve alugar essa casa, mas a cozinha estava nesse pacote do aluguel do espaço, para casa cor. Quando você soube que tudo ia ficar, isso alterou o teu jeito de projetar? Porque você já fez quantas casas cor? Eu fiz as quatro que teve aqui no MS. As quatro que a gente já teve aqui no Mato Grosso do Sul, ele fez. Então, quando você faz e sabe que vai tudo ser retirado, é diferente de fazer e saber que não, isso daqui vai ficar? É diferente, totalmente diferente. Por quê? Porque a gente tem que se preocupar com o uso do cliente depois da amostra. Quando você faz uma amostra, vamos dizer, você faz aquilo para um cliente fictício. Agora, se você tiver que usar, eu tive que adequar todo o ponto de elétrica para voltar para casa. Todo o ponto de hidráulica, de esgoto, deixar ele funcionando. Então, essa cozinha aqui não é um ambiente funcional que a gente costuma chamar de casa cor, mas é um ambiente que funciona. Depende só de ligar um registro. Só de ligar o registro, já sai a água. Muito bem. Você teve que fazer uma conversa com a proprietária para saber que estilo ela queria ou não? Esse projeto, você não precisou consultar esse cliente real? Eu conversei por intermédio de casa cor. Ela não falou pessoalmente comigo. Aí, com um bate-papo com a casa cor, fui convencendo ela das coisas. Do que seria necessário ter aqui? Isso, isso. E aí, você fez uma opção, por exemplo, fazer um revestimento até aquela parede, deixando a parte de clarabóia com o acabamento original, que é o concreto. Foi. A parte de revestimento imobiliário, piso revestimento imobiliário, eu fiz pensando já no projeto arquitetônico existente. Ele compôs com o projeto arquitetônico, porém é de uma linha arquitetônica totalmente diferente. Então, eu tentei trazer um romance para isso. Então, ela ficou mais clara, mais aconchegante. Se eu fizesse uma cozinha totalmente moderna, que é legal também, não acho que seja ruim, mas eu acho que você ia perder um pouquinho daquela coisa que é o nobre, que é o requinte, eu ia acabar perdendo um pouco disso. Então, trazendo o clássico, eu consegui fazer com que ela revivesse. É, e aí você destaca, você fica com a parte da arquitetura da casa mais destacada. Como é que foi isso para você fazer Casa Cor? Bom, fazer Casa Cor já é um desafio, agora trabalhando com o pai ainda. É uma experiência e uma honra, né? Como ele já trabalhou nas três edições anteriores, foi... Ele tinha uma experiência, tinha uma bagagem que isso me auxiliou. Eu tenho, então, uma experiência com essa Casa Cor a mais. Não é só um projeto, é uma parceria que é o primeiro projeto nosso aqui, junto. Quantos anos você tem? Dezoito. Então, dezoito anos. A Casa Cor aqui aconteceu em 2009... 2009, 2011, 2014 e agora 2016. Passou aí parte da sua pré-adolescência e adolescência vindo à Casa Cor? Vindo à Casa Cor. Sempre visitando várias vezes, era bem gostoso. E hoje, podendo trabalhar dentro, é muito gratificante. Você, nesse projeto aqui, teve coisa que você chegou a discutir com o seu pai? Ah, pai, eu acho que aqui, se você colocasse tal coisa, era melhor. Ou não tem... O seu pai não deixa? Deixa, deixa. Ele deixa essa parte aberta, mas foi assim, pelo lado da experiência. Então, a palavra dele sempre pesa, assim. Porque ele já, três Casacores, foi cá. Então, tem uma a mais, assim. A gente tem que escutar bastante, né? Só estou começando. A voz da experiência. Vamos caminhar para o lado de cá. Já viu a voz da experiência. Ali onde o Denis está mostrando, a gente vê já um primeiro tipo de revestimento na parede. Que é uma cerâmica que tem um relevo. É, essa cerâmica, ela é um patchwork. Imitando aquela coxa de retalhos antiga, que é um patchwork. Ela também tem os cinco estilos diferentes do revestimento e a gente vai jogando ele na parede. A ideia desse cantinho foi fazer funcionar essa geladeira antiga como se fosse uma adega. E os vinhos expostos seriam os propostos vinhos principais do dono da cozinha. Onde ele vai mostrar para os amigos os vinhos e vai pegar o vinho dele dentro da adeguinha dele retrô. Eu estou vendo, tem até uma placa ali com todos os nomes de vinho ali na parede. Do lado de cá, a gente tem a mesa. Essa cozinha também pode ser uma sala de jantar, funcionar como uma sala de jantar. Sim, é uma sala para você já tomar um vinho, para você lanchar, para você almoçar. Enfim, é uma mesa mais para lanche e tomar o vinho. Eu coloquei um de, na parede, um de cavalcante. É uma peça original. Linda. De acervo também. Mas o que, sua? Não, é de uma fornecedora minha. Mas é uma galerista? Não. É uma amiga tua que te emprestou, uma fornecedora. É a dona da Casa Design. Ah, como é o nome dela? É. É, não pode falar? Vai falar. Não, que eu quero mandar os parabéns. É o que você tem um de cavalcante maravilhoso. E você fez um painel para esse dia. Eu fiz um painel. Esse painel é o que? De gesso? É gesso. E o revestimento é um revestimento de tinta da Souvenir. Certo. E aí você coloca no fundo o revestimento. Aí sim, o revestimento 3D clássico. Que é um porcelanato. É da Decor Tiles também. Que é uma linha premium da Eliane. Tudo fornecido pela Fornari. Foi parceiro aqui de Casa Cor. A mesa também é da Casa Design, que é a dona do... Do quadro de cavalcante. E as louças e taças e o resto que tem, está compondo a mesa, é da Casa Paroski. Ok. Casa Paroski? Parece que eu já ouvi Paroski em algum lugar. É que eu tenho uma loja de cama, mesa e banho aqui em Campo Grande também. Então tá aí, tá tudo explicado agora. Vocês repararam o pé dessa mesa? Que bacana. Achei uma graça essa mesa. Ela é meio Jetson? É. Jetson? É. É um... Ela é bem futurista, né? É bem legal. Ela trouxe um bronze e pra compor o bronze eu joguei o misturador pra dar um balanço na própria cozinha. Muito legal que tá aqui o misturador. Um bronze no canto de lá e um bronze no canto de cá. Então ela meio que balanceou. Isso aqui é uma pedra... é um material sintético? É um material sintético. Última novidade que se tem. No Mato Grosso do Sul é a primeira pedra instalada na região. Ah, é. Foi o primeiro projeto usando então esse material aqui na bancada. Tem pouquíssimos em São Paulo. Poucos ambientes. Ela vem da Espanha. Veio da Espanha direto pra Casa Cor. E quem forneceu foi a Casa Nova, Mármores. Aqui é como um frontão alto pra essa bancada, né? Nas duas. Onde tem a corfe e onde a área molhada. E nós temos a parte então pra cozinhar. E ali tem a fruteira. A fruteira que já foi colocada dentro do armário. A fruteira é algo que fica... é um coringa, né? O seu colato tá lá em cima da mesa, você tem que tirar pra almoçar. Ou tá num canto, você tem que tirar pra lavar. Ah, então eu já coloquei ela dentro do armário. É um corrediço. É bem prático de usar. E isso aqui, deixa eu ver, é tudo de mentira? Que tá aqui. O que tem coisa de mentira tem coisa de verdade. Agora, desafio do dia. Mentira, não é. O que é de verdade? O que é de mentira? Mentira. Verdade. 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 E agora... Não, mentira. Verdade. Verdade. Aquele lá era verdade também. Um pedaço aqui, quando eu venho pro Mato Grosso do Sul, que eu vejo lá na casa do tio Hélio, as abóboras, ei, que delícia. Muito bom. Bom, agora que você começou, não pode mais parar, você sabe, né? De fazer Casa Corpo. Não pode mais parar. Agora, vamos ver se vou estar presente nas demais edições que vai ter aqui. Você se forma, hein? 2018. 2018, tá aí. Vai ter mais uma edição aí. Quem sabe no ano que vem as meninas repetem, não pulam. E aí, vai ter várias. Tem um do ano que vem, mais uma. É. Então, na próxima a gente se vê de novo, né? Até a próxima, então. Vocês estão com o Instagram do escritório, Jamil? Tenho, tenho o Instagram do escritório. É Jamil Parosky Arquitetura. Então, Jamil Parosky Arquitetura. Você tem um Instagram seu também, que tem colocado estudos e projetos? Só no Jamil Parosky Arquitetura. Só no Jamil Parosky Arquitetura, então, para você encontrar os projetos dessa dupla, pai e filho, que fizeram a cozinha aqui na Casa Cor Mato Grosso do Sul. Ele que já fez quatro vezes, a quarta participação. E o Vitor, com a primeira participação, a primeira de muitas. Ele que te influenciou a fazer arquitetura? Que pergunta, lógico. Assim, foi. Cresci. Eu pensei que ele ia falar assim, não. Eu quase não fiz por causa dele. Não, a gente cresce nesse meio, né? Cresci vendo. Desde os dez anos eu estava presente em Casa Cor, vendo a amostra, em obra. Então, foi sim uma ajuda, assim. Foi um empurrãozinho para escolher a arquitetura. Muito bom. Parabéns. Que legal. Muito bem. A gente fica por aqui mostrando mais ambientes dessa Casa Cor Mato Grosso do Sul. Só ambientes. Essa casa é linda. Essa casa é linda, né? Casa é linda, né? Maravilhosa a casa. E aí, vocês conheceram a cozinha. Não é a única cozinha da casa. Nem originalmente. Originalmente, eles tinham duas cozinhas, né? Tinham duas cozinhas. Na verdade, três, porque tinha uma que era do escritório, até. É. É isso. Ela transformou no closet para Casa Cor. Então, conheceram a cozinha principal da casa, que é essa daqui. Daqui a pouco, a gente volta com mais ambientes. Parabéns, Vitor. Muito obrigado. Até as próximas. Obrigada, Jamil. Obrigada. 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 Obrigado.